Trecho do poema Blues da Morte de Amor, de Vasco Navarro da Graça. Já ninguém morre de amor. Eu uma vez andei lá perto, estive mesmo quase. Era um tempo de humores bem sacudidos, depressões sincopadas, bem graves, minha querida. Mas, afinal, não morri, como se vê. Ah, não. Passava o tempo a ouvir Deus e música de jazz. Emagreci bastante, mas safei-me à justa. Oh, yes. Ah, sim, pela noite adentro, minha querida. A gente sopra e não atina. Há um aperto no coração, uma tensão no clarinete. Tão desgraçado o que senti. Mas, realmente, mas, realmente, eu nunca tive jeito. Ah, não. Eu nunca tive queda para kamikaze. É tudo uma questão de swing. De swing, minha querida. Saber sair a tempo. Saber sair, é claro, mas saber. E eu não me arrependi, minha querida. Ah, não. Ah, sim.